Fala meus caros amigos, tocadores de violão muito corajosos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no canal Estamos aqui para mais um vídeo, vamos fazer mais uma guaranha muito bonita, uma moda muito boa aqui do nosso ebook de guaranhas Como tocar guaranha no violão, beleza pessoal? Vamos lá! Então, pessoal, no começo do vídeo já deixa um like aí para você não esquecer, ajuda o nosso canal aí pessoal Deixa um likezinho, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda E vamos lá pessoal, vamos fazer a aula então da música Nuvem de Lágrimas Que está aqui no nosso ebook Como tocar guaranha no violão Que eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir esse material aí Nuvem de Lágrimas é o nome da música, Nuvem de Lágrimas Vamos lá pessoal, é um sol maior Vamos ver os acordes Sol, Lá, Dó e Ré São os acordes maiores Aí os menores, Ré menor Ou assim Lá menor e Si menor Beleza? Logo no comecinho da música Vai aparecer a cifra, o Ré com Fá sustenido, certo? Mas não tem problema, pode fazer um Ré maior, normal Beleza? Vamos lá para a moda, olha só Como é que é, ó Uma guaranha, ó Ó Vamos lá Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Do meu corpo querendo, seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouve logo me tira essa solidão Muito bem, caros amigos Essa música está aqui no nosso e-book De como tocar guaranha no violão Vou deixar o link aqui na descrição Caso você queira adquirir esse material E ter 40 guaranhas Pra você tocar aí no seu violão Cifradinho com esses asteriscos Que indicam a quantidade de compassos Em cada acorde Muito bem, pessoal Tem umas passagenzinhas na música aí Tem umas passagenzinhas Logo na introdução tem esse quebradinho Seria assim, pessoal Um, dois, três Chega no Lá Beleza? Está entre parênteses O Sol, o Lá menor O Si menor E chega no Lá maior Lá no nosso curso de ritmos Eu tenho um curso aí chamado Curso de Ritmos Fundamentais Onde eu ensino batidas de violão E a gente ensina detalhadamente Essas divisões aí, pessoal Essas divisões do ritmo Como quebrar o ritmo, certo? O ritmo de guaranha Por exemplo, é muito comum Essas quebradas aí Por três, né? Passar por três acordes Dentro de um único compasso Beleza? Conheça o nosso curso de ritmos Curso de Ritmos Fundamentais Vou deixar um link aqui na descrição Beleza, pessoal? Muito bem Aí tem outras passagens aqui, né? Que seria do Dó para o Sol, né? Dó Si menor A menor E Sol, né? Você está... Por exemplo Naquela parte ali Eu tenho feito de tudo Para me convencer E provar que a vida é melhor sem você Estou no outro tom aqui, né? Deixa eu ver aqui Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo para mim Que você foi embora E que não demora Meu prazo rolar Justamente aqui, ó Eu tenho feito de tudo Para me convencer E provar Que a vida é melhor sem você Mas meu coração Não se deixe enganar Beleza, pessoal? Ó Lá na frente tem também de novo Tem de novo, né? É Aqui, né? Aí Certo, ó Meu Senhor Te esquecer Ovinham logo E me tire Deus Na solidão E então, pessoal Gostaram aí da aula? Se gostou Deixa um like Se inscreve aí no canal Confere aí A nossa descrição A descrição do nosso vídeo aí Para você conhecer Os nossos materiais aí Como tocar guaranha no violão O nosso curso de ritmos fundamentais E outros produtos Que a gente tem aí Beleza, pessoal? Um abraço E até o nosso próximo vídeo Falou Tchau